Música Iniciando a expedição Pontal, Maceió, Pontal de Cururipe Flávio está ali, já todo pronto Vamos embora, descer a lancha e partir Vamos embora, vamos embora Vamos embora, galera Partiu Maceió, Pontal de Cururipe Márcio Márcio tarde, com fé em Deus Estaremos chegando lá Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL